É isso aí galera, estamos aqui na nossa lavoura e recebendo o pessoal da DiproRama aqui para dar uma analisada no nosso tabaco, que a gente já fez a aplicação, dar uma avaliada e para vocês também acompanhar um pouco de como que está o andamento na propriedade. Eduardo, satisfação! E aí Neto, é um prazer estar aqui de novo, olhando o resultado, um baita resultado que a DiproFértil está dando a sua lavoura. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui também nesse bate-papo, apresentando aqui, vendo os resultados dos materiais da DiproFértil que o Neto está utilizando. A gente vê que o material está se portando muito bem, então a coloração é bem interessante. A padronização do tabaco também é algo que a gente nota que dá um bom visual. A gente fica feliz porque o produtor quer uma lavoura homogênea, parelha, algo que vai mostrar para nós no final uma produtividade além do normal, algo a mais. que é o que a DiproFértil quer trazer para quem está trabalhando com nossos materiais. Esse algo a mais, uma lavoura padronizada, Eduardo, uma lavoura que tem um bom enraizamento e que a gente consegue notar aí nas imagens a padronização. Eu acredito que isso é nítido para quem está olhando aí a lavoura. O Neto do Meus agora estava conversando, vendo que o material está se portando de uma forma boa, crescendo bem, porque está com nem 30 dias o material aqui. Isso aí, está com 25 a 26 dias. Olha só, pegando geada, pegando tudo o que aconteceu aqui na região sul. Apenas sete geadas. Olha só, e a gente vê que o material tem um bom comportamento, está se mantendo bem verde e crescendo com a aparência muito saudável. E aquela história, né, Osguri, a parte que a gente não enxerga, que é a subterrânea, a gente cavou um pé ali colocando raizinha nova. Isso aí. Isso é importante, demonstra que a planta está sadia e está se criando, né, Osguri. Com certeza, Neto. Olha o sistema radicular da planta, ela é tudo, porque a boca da planta está ali. É ali que ela vai absorver os nutrientes para fazer a parte de cima desenvolver, para a gente vender depois essa folha e ter esse material aí valorizado, porque é uma folha de qualidade, né, e uma folha que vai ter um bom processo de cura também depois lá na estufa. Perfeito. Além de dar mais produção, facilita a cura, que é uma, digamos, é algo que a gente fica um pouco preocupado que é na hora da cura, facilita e também o ganho de peso, né. Com certeza, porque eu acho que hoje, além de tudo, a gente tem dois parâmetros para a gente vender o nosso material, que é o quê? Produtividade, né, versus qualidade, né. E quando tu une os dois... Aí o cara ganha dinheiro e bota o resultado no bolso, né. Eu acho que isso que é importante. Com certeza, o nosso trabalho é para isso mesmo. É para mostrar para vocês novidades que dão resultado e para nós todos conseguir melhorar a nossa produção, né. Porque até então é do tabaco que a gente tira o nosso sustento. E por que não não produzir uma arroba, duas arrobas a mais por mil pés, se a gente consegue fazendo aí um manejo correto e, claro, utilizando aí produtos que vêm a somar com a agricultura, né, Asguri? Com certeza, né. Então eu acho que a produtividade é algo muito importante que a gente deve visar bastante. O produtor do tabaco deve visar muita produtividade, porque o trabalho dele já está aqui, né. Então já está instalada a lavoura, já está tudo aqui. Agora, se a gente conseguir agregar um pouquinho a mais, uma arroba a mais ou duas arrobas a mais, né, dependendo da situação, dependendo da situação propriamente do manejo que o produtor vai estar inserindo, ou de doença, resistência que o material vai trazer, às vezes a gente pode chegar até a mais do que isso, né, dependendo do ano. Mas é um agregado que você tem no mesmo trabalho, né, na mesma lavoura, né, você tendo esse algo a mais, é o que a gente procura, porque o produtor precisa trabalhar para ter resultado e lucro, né. Que nem tu falaste, o trabalho é o mesmo, agora é se tu poder ganhar mais. Ah, que benção, né. Com certeza. Zguri, a gente fez a aplicação, explica para a gente um pouquinho o que foi aplicado aqui na lavoura. Então, a gente fez a primeira aplicação dos materiais da Diprofetch, né, da Diprograma, então foi passado o aplicador enraizador, o Cidstork, foi aplicado o completo e o fosfito de potássio para trazer um pouco mais de sanidade. Então a gente vai para a segunda aplicação agora, né, que o Neto vai fazer aqui na semana que vem, né, e a gente vai reforçar um pouquinho agora a dose, vai dar uma calibrada, né, para essa segunda entrada agora para dar o incentivo de crescimento mais rápido para a lavoura, né, essa formação estrutural da planta, que é importantíssimo no começo, né, porque a lavoura, né, Eduardo, Neto, para vir bem ela tem que ter um bom arranque, né, e é isso que a gente quer trazer aqui para a lavoura do Neto, para vocês que estão visualizando também, acompanhando esse resultado, né, o diferencial que o Diprofetch vai trazer, que é esse pulso, esse arranque, essa estruturação de planta para trazer depois mais produtividade. Perfeito, Eduardo? Neto, então a gente agora vem acompanhar aqui a tua lavoura, uns 15, 20 dias, né, a gente vai estar passando aqui de novo para ir mostrando o resultado para o pessoal que está assistindo a gente, né. Ok, a gente faz então mais essa aplicação, digamos, daqui mais uns 5, 6 dias, e aí seria isso, ou tem mais algum trabalho de aplicações na lavoura? Olha, Neto, eu acredito assim, ó, que um trabalho, a gente sempre, quando a gente vai tomar um remédio de dor de cabeça, a gente não toma só meio comprimido, né, esse trabalho ele é dividido em 3 etapas, 3 aplicações, né, então a gente vai seguir o protocolo correto, né, são 3 aplicações para a gente tentar extrair o máximo do potencial, que é para melhorar essa produtividade, né, que a gente está buscando tanto aqui, e todo mundo busca, na verdade, não só nós, né, mas todo produtor quer mais produtividade, né, então a gente vai seguir o protocolo correto para a gente ter esse plus aí, que são 3 aplicações na lavoura, né, vai ser a próxima na semana que vem, e a outra daqui mais uns 20 dias, né, tá certo? Ok, então a gente vai voltar novamente, mostrando o resultado daqui mais uns 15, 20 dias, e explicando para o pessoal qual será então a terceira aplicação. Agradeço, Zguri, por vir visitar a propriedade, por vir dar uma analisada na nossa produção, como que vem, e agradeço, e na próxima a gente volta aí com mais vídeos com a de programa, com a de Profert, mostrando o resultado na lavoura de tabaco. Obrigado, Zguri! Isso aí, show de bola, pessoal, até a próxima, então! Valeu, um abração a todos, fiquem com o vídeo, em breve a gente volta aí com mais vídeos com a de Profert. Um abraço!